Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e você está no GamerLiuGames. Seja muito bem-vindo, obrigado por vir, acompanhar, estar curtindo Resident Evil 4 Remake com a gente, né? Já soltamos o primeiro capítulo, esse é o segundo capítulo, episódio, enfim, como você quiser chamar, da nossa série gravada. Lembrando que estamos fazendo live, tem muitos vídeos de dica. Se você quer saber e ver todo o conteúdo que nós estamos fazendo aqui no canal com esse game, dá uma olhada no comentário fixado que eu vou deixar o link da playlist lá para você e você não vai perder nada, tá bom? Se não é inscrito, se inscreva, deixa aquele like, ajuda muito. E vamos lá, cara! Vamos continuar exatamente do ponto onde nós paramos da última vez. O jogo está incrível! O jogo está incrível! Eu estou de cara, mano, o negócio está muito bom. Vamos lá! Alô, som, alô! Só ver se a minha voz está ok, né? Eu acho que está ok. Mano, vamos embora! Vamos ter que fazer aquele Bregnite de novo. Não! Calma! É aqui... Só tem que virar, eu acho. Aí! Vai rolar toda aquela Cutscene de novo, provavelmente, né? Beleza! Seu sangue aceitou o dólar. Não, não, não. Só tem que virar. Não, não... Não, não... Não, não. Seu sangue aceitou com a palata. É aqui, ó! É cara, um dom no seu sangue, aí aqui terminava o capítulo, beleza, a gente vai continuar Parece que ele já foi pesquisador da Umbrella Umbrella? Eu devia ter deixado ele naquele saco então Hum, eu vou mandar os detalhes, dá uma olhada, mas a BB Águia é a prioridade Entendido, indo para a igreja, Condor 1 está indo Tá, vamos ver o arquivo Nome, Luiz Serra Navarro, idade 28, masculino, homem O nome do Luiz aparece publicamente em um registro de estudantes universitários Não foram encontrados registros anteriores, incluindo sua certidão de nascimento Depois de se formar na faculdade, ele foi trabalhar no setor de pesquisas da Umbrella Onde se tornou um astro em ascensão que cativou seus colegas Ele esteve envolvido no desenvolvimento de vários medicamentos comuns E todos foram descontinuados antes mesmo de chegar ao mercado Anos depois, Luiz deixou seu posto na Umbrella e desapareceu completamente Após o incidente em Raccoon City, autoridades e governos tentaram encontrar qualquer pessoa vinculada à Umbrella E apesar das buscas exaustivas, não encontraram Considerando essa fuga bem sucedida, a gente tem certeza que Luiz fez de tudo para desaparecer Na letra de Hannigan, agora escrito por ela Medicamentos comuns? Você acha mesmo que a Umbrella deixaria um de seus melhores empregados a trabalhar com Com antiácidos e cremes de beleza? Tá Deixa eu dar uma olhadinha aqui no nosso inventário Tá, essa chave aqui provavelmente vai permitir a gente abrir aqueles lugares que a gente não estava conseguindo Abrir da última vez Vá para a igreja Vocês estão ouvindo bem aí, pessoal? Comentem para mim depois, tá? Vou aumentar um pouquinho o som aqui Tá As mesmas coisas Só me certificando que nada mudou Oh, Calil Toda vez Opa, cachorrinho Olha ele aí Olha o nosso amiguinho aí Olha que legal, mano Então o cachorro mantém Vocês se lembram que lá no início, né? A gente viu um lobo desse aqui Um cachorro, um lobo, sei lá Todo despedaçado Exatamente no mesmo lugar Onde nós encontramos o lobo no original Então, mano Aqui mudou, velho Acabamos de encontrar ele aqui Legal, legal, legal Vamos dar uma olhada Eu preciso chegar onde, mano? Ah, para lá, ó Igreja Hum 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 Pô, podia ter um botão pra usar a lâmpada, né cara? A lâmpada é o... fora o leite. Voltamos. Vamos. Olha aí, cara. Vamos dar uma fuçada? Agora dá pra abrir, né? Legal. Bússola vintage. Bússola vintage. O que será isso aqui, mano? Bom. Nada é à toa, né? Nesse game. Não dá tempo, velho. Eu ainda falei antes. Opa. Vamos dar uma olhada aqui. Abertura na parede. É, mas eu acho que aqui a gente não consegue agora, né? É, ó. Aqui vai tá fechado. Cara, que clima, mano. E se ele sacou a arma, tem alguma coisa. Pecetas. Quero. Quero. Onde? Cara, se tivesse um troféu disso, eu seria o primeiro a ganhar. Ganhar esse troféu fácil. Ah, é aquele que tá ali em cima, mano. A gente não conseguiu pegar aquela hora, né? Isso é importante, mano. Beleza. 300, mas tá bom. Vamos dar uma fuçada. Tá, vamos pra igreja. Oh! Susto, velho. Tá louco? Não morre, não? Tchau, velho. As vezes eu sinto que mesmo usando o modo performance ele dá uma engasgada feia as vezes. Vocês estão sentindo aí também? Pera aí, já vamos pra lá. Pera aí. 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 Da onde você saiu, tio? Pera aí. 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 Tchau, tchau. Cara, olha esse lugar, mano. Beleza. Era você que eu queria. Que isso, mano. Ah, olha um crânio lá enorme de um El Gigante. De um gigante. Durma bem e floresça, doce criança. Enquanto seu corpo cresce, sua mãe costura novas vestes para você. Isso era para ser uma igreja? Misericórdia. Olha aí. Nosso brother. Arranjei mercadoria que deve te interessar. Melhor personagem do jogo, velho. Vamos lá, meu bom. Boas-vindas. Tem novidade aqui para você. Está aqui. Mano, a submetraladora está aqui. O benefício é excelente. Isso. Você vai passar pela multidão usando isso aí. Não estouro, cara. Já pegamos a submetraladora. Mano, tem bastante coisa, hein? Muito bem. Como posso ajudar? Puta, quatro palmas. Facas precisam de um cuidado ocasional. Pode ser a diferença entre a vida e a morte. Obrigado. Um belo negócio. Vai ser isso, então? Tá. Vamos dar uma melhorada aqui nas crianças. Estamos começando a entender seu gosto, amigo. Tá. Eu preciso melhorar a capacidade de tudo. Mano, eu preciso arrumar vocês. Uma arma ajustada. Boa sorte, estranho. Aham. Olha aí. Durabilidade. Pronto. Como você queria. Perfeito. Perfeito. Tá. Agora eu não consigo fazer mais nada, mano. Posso andar com algumas boas viagens. Perfeito. Perfeito. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vem cá, mano. Agora sim, mano. Atalho. Atalho pra você vai ser aqui em cima. Beleza. Beleza. Munição pra submetralhador. Agora sim. A criança aqui. A criança aqui. Pedido. Venda as três víboras. Tá. Vamos ver que encontrar víboras e vender. Tá bom. Nossa, mano. Minha câmera tá estouradaça. Olha aí. Deixa eu arrumar isso aqui, galera. Agora que eu vi que minha câmera tá estouradaça. Pera aí. Aí. Agora eu acho que tá... Que tá um pouco melhor, né? Bom, eu acho. Eu acho que tá um pouco melhor. Vambora. 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 Uma igreja. Até que enfim. Vambora. 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 Cara, olha esse lugar, mano. Que lindo que ficou isso aqui, mano. Cara, ficou lindo demais. Né? Né? Não ficou? Eu tenho o que encontrar. Caixão, mano, bizarro. E assim, eu gosto de fuçar tudo, tá, galera? Então nem reparem, tá? A gente vai dar uma explorada sempre antes de ir pro objetivo. O objetivo mesmo do game. Uma coisa que eu testei, cara, eu testei recentemente a demo no PC e, galera, na moral, viu, caras? A melhor versão que tem, graficamente falando, é a do PC. Cara, como aquilo tá lindo! Mano, a versão, assim, tipo, normal no PC, dá um pau nisso aqui que cês tão vendo, ó. Eu tô jogando no PS5. Droga! Com o Doruma poleiro, a igreja está fechada. E a bebê águia? Negativo. Nada ainda. Mas souberam trancar bem esse lugar. Entendi. Eu consigo imaginar o motivo de terem feito isso. Ah, ela tá aqui. Certeza. Vou dar um jeito de entrar. O Dorum saindo. Nada. Cara, a movimentação do jogo tá muito gostosinha, mano. O Dorum saindo. Ok. Destrua os emblemas da lápide. Olha a Ashley aí, mano. Deixa trancada na igreja até a hora marcada. A chave ficará na caverna do lado. Deixa eu até tirar uma foto disso, que depois eu vou usar, mano. A chave ficará na caverna do lado do lago. Tá bom. O lago. Tomara que eu não tenha mais surpresas. Pera aí. Daqui a pouco a gente vem aí. Deixa eu ver se isso aqui abre. Não. Com certeza, meu amigo. Você vai ter uma baita surpresa no lago, irmão. Olha o monte de caixão. Cara, que louco isso aqui. Deixar aberto aqui pro atalho, se precisar. Se precisar. Lago. Nossa, mano. Vai ser louco. Vambora. Se for o que eu tô pensando, vai ser... É... Opa. Cola aí, mano. Que agora eu tô com o brinquedinho aqui. Vem cá. Você é bom. Alô. Atrás de ti, muerta! Foda um tempo. Que coño? Não! Puedo caminar! Sai da frente! Beleza! Um forasteiro! Que lindo, cara! Cara, eu estou ouvindo um barulho... Vocês não viram um barulho? Tipo uma cobra! Aqui! Ae! A víbora! Beleza! Fica... Boia, mano! Se eu não presto atenção... Tem que pegar essas víboras aí e entregar, né? Render! Aqui! Onde, mano? Vem cá! Ah, tá! Achei que o fogo não ia causar nada nela, mano! Falei, ué! Não é possível! Vem cá, mano! Vem cá, mano! Vem cá... Ah... 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 Tá! Atrás de ti e volta de ti Cuidado Não param de ouvir Cuidado Boa Lê não Será que tem arma secreta, cara? Ou tudo vai ser vendido mesmo No mercador Tá, isso aqui com certeza Vai fechar depois que eu passar, claro Tá, é a mesma coisa Ué, nem fechou Mano Mal sabe Mal sabe, senhor Destrua todos os medalhões azuis Mano É aqui Nossa, dog dog, mano Nem tinha visto Mano, essa aqui é a arena, não é não? Um já foi Mano, isso vai dar ruim Demais Olha o tamanho Dessa Mano Vai dar ruim Olha lá Olha Ele tá aqui atrás, mano Meu Deus Vai ser aqui mesmo Nossa, isso vai ser lindo Sério, mano Tchau 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 O que é isso? Cara, isso vai dar muito ruim, mas espera aí, vamos dar uma... Eita, mano, tem vários caminhos para ir. Tem arma aqui para fazer uma bela festa. Com certeza. Boas-vindas. O que vai comprar? Doze palmas. O custo-benefício é excelente. Isso eu garanto. Tenho seis, falta mais um pouquinho. Tem coisas que o dinheiro não compra. Obrigado. Sabia que você era prestativo. Posso ajudar com algo mais? Não tenho espaço. O que você dê é o que eu tenho. Dez palmas. Caraca, olha ali, mano. Caramba, eu não quero usar isso aqui. Eu quero explorar tudo, mano. Vamos dar uma descida aqui. Pelo jeito, tudo aqui está safe. É, a gente vai para lá. Olha o castelo. Boa. 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 Que merda foi essa? Que louco É mano, nossa luta linda vai ser aqui em baixo Cara, há tantos lugares para ir, tanta coisa para fazer Cara, a gente saiu... Ai merda, porra Sério mano Nossa velho Sobrou nada Sai da menge Você não morreu não tia? Sério A gente precisa Cali E a gente precisa Não Certo É Isso Acho que agora acabou. Opa! 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 Cadê? Ae! Não cara, deve ter muita mais coisa para lá. Opa! 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 Vem cá, cara! Filho da mãe! Não paro de pé! Não paro de pé! Não paro de pé! Não paro de pé! Pode ser! Sai da! Vem cá seu La Planeta Cara, você já está dando no saco Vem, mano falta só mais uma cobrinha pra poder entregar pros caras lá e cumprir o desafio só que eu não sei onde elas estão tem que ficar com o ouvido bem atento cara, andar na água a resposta que o DualSense dá é muito legal muito legal caramba não presta atenção caramba não prestei atenção caramba pior que se morrer aqui não tô gostando opa ouvi o barulhinho da serpente cadê aqui aqui ovo de galinha combustível beleza é disso que eu tô falando é isso que eu tô falando Vai fazer a mesma besteira de novo, né? Pode vir. Mano, eles vêm certinho, mano. Ô tio, beleza aí? Tem um já. Tem um vindo aqui, ó. Nada mal. Tinha aí, mano. Nada de plaguinha. Beleza. Foi tudo. Ai, que delícia, mano. Pera aí, galera. Pera aí, pera aí, pera aí, pera aí. Deu um gargalo aqui na gravação. Eu não sei desde quando estava assim, tá? Vou trazer mais pra frente aqui, meu monitor, que daí eu consigo enxergar melhor o que está rolando. Viver. Não sei. Pera aí. Oh, não sei. Tchau. Tchau, tchau. Então é isso É Leon, perdeu É Leon, perdeu Olha aí, mano Um momento que todo mundo queria Cara, que top Que coisa aqui É isso aí, Capo Não tira nada não, mano Que loucura Que loucura Você tá achando que vai me engolir, é? Vai, mano Vai, mano A água tá meio estranhinha, mas tá legal, vai Cara Aonde você foi? Que louco Que puto resistente E aí E aí E aí E aí Da hora Muito da hora Puta merda Gostei, mano Cordeiro do sacrifício Você receberá o corpo mais sagrado Que começa agora Quando o dia raiar Você fará parte da nossa aliança Para partilhar Da minha bênção sagrada Para sempre O dublador do Ick, não é não? E aí Falamos Ih E aí Boa, mano. É só fechar uns negócios aqui, galera, que tá... Galera, deu alguns gargalos, tá? Mas foi o meu computador, cara. Espero que não aconteça de novo. Fechei alguns programas, algumas coisas aqui pra liberar a memória. Vambora. E... Deixa eu ligar isso aqui também. Que assim fica melhor. Mais luz. A câmera capta melhor. Captura, né? Melhor. Ó o boné, mano. Pô, mano, será que não vai ter arma secreta, velho? Todas as armas vão ser vendidas no mercador mesmo. Pô, arma secreta gera vídeo, mano. E... 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 A brisa, a brisa, se escapa nos correntes, perseguidos, dirá-nos o perdão imprimido. Finalmente, olha que delícia, dá para dar perro nisso? Vai, dá, peraí, 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 ele é bem assim também não, Calil, calma. Que louco! Nossa, eu não tenho nada, Maipa. Oh, meu amigo, sai... Morri! Cara, causa um dano violento, mano. Causa um dano violento. Caramba! É boa! Beleza! porra mano claro, claro, claro morri mano que porra é essa? ae nossa, ficou muito louco que lugar é esse? ah, algum tipo de santuário a mesma marca da igreja caraca, mano, que legal e a criatura chapa, ae 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 ou, ora explora, ae ou, ora explora, ae não vai funcionar não vai funcionar opa nossa, olhei onde a gente saiu, mano tenho mercadoria nova boas vindas tem novidade aqui pra você toda a mercadoria tá em excelente estado eu garanto ai, que delícia, mano lança fogueira 80 mil pô, mas a gente precisa melhorar primeiro a... é, com certeza a gente precisa melhorar primeiro um belo negócio é disso que eu tô falando é, vamos lá ora, ora eu posso fazer alguns ofícios haha, muito bem você provou ser de confiança ainda tem umas novidades que podem te interessar pô, cara já dá pra pegar essa criança aqui o custo-benefício é excelente isso eu garanto caramba, mano eu preciso isso aqui primeiro, cara não vai ter como precisa melhorar que estranho tenho uma ótima seleção a venda aqui estrago mano, balestra um belo negócio hehehe vamos lá um tamanho decente mas tamanho não é documento é único tá agora eu posso comprar coisas maiores mas eu preciso de dinheiro a mercadoria tá em excelente estado eu garanto muito bem como posso ajudar uma arma ajustada pode compensar uma falta de belícia, amigo volte sempre interessante, cara interessante é vai tudo bem fica muito bem é que que é que é que isso é que eu É galera, a chuva está estranha mesmo Olha que chuva estranha Tá, os lugares que é pra gente explorar, né Tá Granada, beleza Pô, eu acho que os lances são os desenhos, né Tá, então a gente tem... Três Um Três Tá, vamos lá Você Você Qual que era o outro mesmo? Esse aqui, eu acho Muito bem Olha ali o Puzzle Z, hein, mano Puzzle Z Me dá um negócio bom aí, mano Cabeça do Blasfemo Que isso, cara Que isso, cara Tá, pegamos outra... Deixa eu dar uma olhada nessa cabeça do Blasfemo Que a gente pegou aqui Que é bizarro, hein, mano Ó O bagulho sanguinolizou ali tudo, mano Aí conseguimos esse negócio aqui também Que a gente vai pregar em algum lugar Tá, saímos Beleza, mano Presumo que aqui a gente já fez o que tinha que fazer Dá uma olhada no mapa É isso mesmo Agora a gente vem pra cá, ó Nossa, galera Tô gostando tanto, véi Só essa chuva aqui que não dá, né Deixa eu ver no mapa aqui É certinho Deixa eu ver Não, a gente tem que É outra coisa, mano Volta, 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 volta É, aqui É, ali Ah, tá brincada É, ali Vai, se transforma logo aí. Não vai? Vai, se transforma. Vai, se transforma logo. 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 que era tipo um X? Não, não, não. Calma, calma, calma. Um pra cima e um pra baixo. Aqui. Tá bom. Um é você. Aqui, ó. O outro é você. E agora o outro deve ser você. É. Outra cabeça. Cabeça do apóstata. Tá. Tá. E agora nos resta o último trechinho que é aqui. Agora nos resta. Agora nos resta. Acabou a faca, mano É sério? Cara, tá muito bonito, velho Tá muito bonito Aqui E... Não, nada bem Tá, voltamos no mesmo lugar, beleza? Só seguir Aí, olha as cabeças aqui, né? Insígnia da igreja Yeah Condorun Apoleiro Achei a chave da igreja Entendido Agora vá pegar a bebê águia Certo Sem tempo pra papo Vou lá Condorun saindo Vá pra igreja Vá pra igreja Vai ser mó caminhada agora Certo Váduo Vou lá Vá Vá Cara, que chuva feia, mano Opa Deixa eu só ver o caminho Nossa, o lago fica bem no centro de tudo, né? Talvez seja por aqui, ó Deixa eu ver uma coisa aqui Tá? Tá Vambora que o negócio tá louco, mano Falta um no meio Faca, boa Erva Melhor ainda Melhor ainda Eu sei Até agora eu não consigo encaixar isso aqui em nada, mano Não é possível Não é possível Caraca, cara Caraca, mano Eu comprei essa mira aqui, mas eu não consigo colocar em nada Vamos organizar Cadê, 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 cadê aqui Não é possível, cara Deixa eu colocar ali Deixa eu colocar ali alguma coisa Dar um jeito nas suas pendências antes de seguir por aqui Não vai querer passar Para o resto da vida Para o resto da vida pensando em si Não é mesmo Esses comentários desse cara, mano Tá muito da hora Vamos testar esse negócio Vamos ver para onde vai esse aqui, mano Uau Tiro ao alvo? Tiro ao alvo? Se fizer direito, faço valer a pena Tiquilharias e outras coisinhas Divirta-se, parceiro Ah, que legal Tá, vamos lá 3, 2, 1 Comece Ah, algo amigo estranho Receio que terei que penalizado Belíssimo tiro Recarrega É isso aí Merda Olha aí Que legal isso aqui, cara Se depender de uma arma só Você logo vai ficar sem munição, parceiro 3, 2, 1 Comece É isso aí Não se erro Não, brilhante Recarrega É isso aí É isso aí É interessante, cara 3, 2, 1 Comece Cara, isso aqui é difícil, pô Foi mal, parceiro Finalidade Recarrega Nossa, cara Nossa, cara Abate duplo Legal, 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 legal Depois tem que vir aqui E treinar bem isso aqui Você já tá indo Se você precisa Amuletos Amuletos Interessante Interessante, interessante 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 Olha, mano, é tudo aqui nele mesmo, galera. É tudo nele, mano. Olha lá, aí ó, adicionamos a mira laser, pô, isso ajuda muito, cara. Boas-vindas. Uh, o que vai comprar? Suas armas estão em boas mãos, parceiro. Eu ajeito tudo. Capacidade de munição, velocidade de recarga. Puta, e a facinha? Uma arma de acordo com suas necessidades, oh, é uma beleza, né? Esse cara é demais, mano. Esse trabalho é questão de destreza, estranho. Um pouco já faz diferença. Boas viagens. Tá, mano, então é isso. Vambora. Aê, agora eu posso abrir esse negócio. Aê. Agora, o que que eu posso fazer com isso aqui, mano? Eu posso combinar com as coisas que eu tenho aqui, pô. Ih, rapaz, mas não tem nada. Mas agora, quando eu pegar, eu posso colocar aqui. Legal, 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 legal. Mano, é agora. Vixe, mano. Certeza que é agora. Cara, olha isso, mano. Certeza que é agora. Isso vai se acertar, isso. Certeza que é agora. Certeza que é agora. Cara, que coisa linda, mano. Olha ele aí. Ah, garoto. Mano, que bagulho lindo, velho. Ah, garoto. Ah, garoto. Ah, garoto. Atira, garoto. Ah, garoto. Ah, garoto. Ah, garoto. Ah, garoto. Ah, garoto. Ah, garoto. garoto. Ah, garoto. Ah, garoto. garoto. Ah, garoto. Cara, o doguinho está brilhando. Aê! Mano, o bagulho não deixa. É, eu acho que eu não vou conseguir mais subir não, cara. Vai ter que ser aqui mesmo. Cara, por que eu só tenho isso agora, mano? Peraí, mano. Peraí, peraí. Puta, eu não consigo fabricar mais nada, 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 nada. Vai ter que ser no tiro mesmo. Acabou. Merda. Acabou. Sai, mano. Vou lá. Não. Vai ter que ser no tiro. Não. Vai ter que ser no tiro. Acabou. Agora deu ruim. Agora perdeu, mano. Não tem mais nada. Nossa! Calma, 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 calma. Aí! Olha eu vacilando, hein? Olha eu vacilando. Ae! Caralho! Quase virei panqueca. Tá. Vamos pra aquela igreja. Cara! Que absurdo! Deixa eu já fazer o lance aqui da... Aqui, ó. Ae! Doguinho! Cadê o Doguinho, mano? O Doguinho salvou nós, velho. Pô, tinha arma pra caramba, velho. Tinha coisa pra caramba. Eu que não procurei, ó. Representou, amigão. Representou, amigão. Representou demais o Doguinho, mano. Nossa! Nossa, que lindo, mano. Ahn... Pra cá, né? Deixa eu ver. Não tem nada ali, não. Opa! Nossa, que louco, velho. Que louco, que louco, que louco. Só essa chuva que quebrou, hein, mano. Tá de brincadeira. Merda! Tira, mano! Pra ajudar, né? Pra ajudar, né? Pra ajudar, né? Bom, chegamos. Olha lá, mano. Legal isso aqui. Vamos lá. Vamos lá Uh, que trampo Ashley Mayhem Eu vim ajudar Chave Como é que é? Tá, calma Mas não tem Falta um aqui ainda Um é assim Não, volta Um é assim O... O outro É aqui Agora falta um E é óbvio que esse um não tá aqui, né? Ah, tá aqui, pô É isso aí Vamos lá Agora você Facinho Opa Aqui ó, pronto Cara, se for o que eu tô pensando O bagulho vai ficar muito louco Ashley Ashley Grant, você tá aqui? Me deixa aí Escuta Calma aí Meu nome é Leon Eu vim a pedido do presidente Deu bem certo Ei, é perigoso lá fora Você tem que me ouvir O que é isso? Ali Persiga-os Os cordeiros perdidos fogem Persegui-lhes Levem a eles A salvação Top, mano Top, top, top E assim termina o nosso segundo episódio aqui no canal Agradeço vocês mais uma vez Peço desculpas de novo, né? Pelos lags e tal Que acabou acontecendo aí Mas nos próximos isso não vai rolar Eu já descobri o que é e já corrigi Galera, obrigado por tudo Beijo no coração Sucesso Tamo junto Até a próxima Tchau, tchau Valeu Tchau, tchau